Deixa eu perguntar Já que você é mineiro E está aí Você não participou da inveja de Varginha Mas você crê que Varginha foi realmente A queda de um desculpador e a captura Dos seus Tripulantes Eu sempre discuti Isso com o Bira Jard Eu sempre falei ao Bira Até o ponto que as meninas viram Um ser Eu acredito Dali pra frente Todo mundo queria um pedacinho do bolo Parecia um falando que A nave caiu da pele de Varginha Pelo amor de Deus Uma nave caiu aqui perto de passatempo No outro dia tem multidão A polícia não vai segurar isso não Isso até o ponto Que ela capturou o ET Eu não acredito não Vai capturar ninguém não Eu ligo com isso Há mais de 40 anos Eu não dou uma bobeira assim não Gente Não vai dar uma bobeira dessa Nem nunca Até o ponto que as meninas viram Eu acredito Que elas viram um ser lá E desapareceu e pronto Depois Cada um veio Trazendo um pedacinho do bolo A nave caiu A nave e o corpo Foi levado pro Levista Em São Paulo Pra Badam Palhares O Bira vinha aqui em casa Mas o O outro que escreveu um livro Lá de Pacatini Litorio Pacatini Escreveu um livro O Bira até brigou com ele Por causa disso Passou na frente do Bira Que era um pesquisador Escreveu um livro Sobre o ET de Varginha O Bira falava Vão lá em Varginha Eu falei Eu falei O Bira Eu não vou não Fizeram a opção de reunião Lá não foi nenhuma Eu falei Isso é papo furado A partir do momento Que as meninas viram Muita gente inventou Muita coisa Cada um inventava Um Aparecer na reportagem Pra fazer reportagem E foi assim por diante É tanto que o Bira Depois escreveu Um livro Em parceria Com um outro rapaz Que eu não me lembro Agora Escreveu um livro Dessa grossura Desmitificando o caso Ele não fala claramente Mas fala que Ele foi envolvido Pela coisa Você vê Vem um Fala Eu vi isso Rapaz Eu vi isso O soldado morreu Porque tem uma doença Que estava carregando o ET E vai por aí afora É tanto que o O Gê Baer Falou assim Ele foi fazer Ele ia fazer Uma Uma palestra Acho que o ano passado Um ano atrasado Em Varginho Eu falei Você não me convidou Eu convidei Porque você não acredita No ET Não acredito Sim Você não acredita Em toda a história Mas você acredita Em uma certa parte E a partir daí Agora é muito Exatamente E vem surgindo Até hoje Exatamente É um pesquisador Você vê aqui Nós discutimos Ele é fanático Esse caso De Varginho Do João Marcelo É o João Marcelo Conheço Já entrevistei também João Marcelo Gente boa Tem um acervo De vídeo enorme Nós discutimos Aqui com esse caso Quando ele vem aí Ele acredita Mesmo Piamente Mas É o caso Às vezes Eu posso estar errado Mas do meu ponto de vista É Onde as meninas Viram Os ET É